Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui sozinha E quando eu apareço nesse canal sozinha é o que? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo pessoal Tô sem voz Pessoal, estou indo buscar o Thiago agora Acabei de deixar o Cauêzinho na escola E eu tô indo buscar o Thiago que a gente tem que ir no mercado E dar um pulinho numa cidade vizinha aqui E eu tive uma excelente ideia Eu vou chegar lá e vou falar pra ele que eu atropelei uma pessoa Cara, eu tô imaginando na minha cabeça Eu vou chegar e falar Thiago, pelo amor de Deus, eu atropelei uma pessoa O que a gente faz? Eu acabei de atrope... Eu quero ver a reação dele Até eu já tô nervosa Meu Deus do céu, cara Eu acho que ele vai ficar em choque E eu vou falar que eu atropelei e saí correndo Que eu tô fugindo do lugar O que vocês acham que ele vai achar? Meu Deus do céu Eu já tô até nervosa já, imagina? Então eu parei aqui Antes de chegar aqui em casa Eu tô uma quadra de casa pra fazer essa entrada Eu vou ligar pra ele e falar que eu já tô chegando pra ele esperar lá na frente Vou apavorar e vamos que vamos Vamos ver qual vai ser a reação dele Se inscreve aqui no canal Deixa muito, muito like Comenta bastante Se você gosta do nosso canal Do casal Furacão Compartilha bastante com seus amigos Que vai ter muito vídeo bacana aqui E muita trollagem Que eu já tô com várias ideias Manda pra mim lá no meu Instagram também Uma ideia top pra eu fazer trollagem com ele Então bora Bora trollar o Thiagão Cara Posicionei a câmera aqui Escondida no painel Eu não sei se vai conseguir pegar ele Mas eu acho que sim Espero que esteja pegando tudo aqui Porque eu não posso deixar a câmera à vista Então eu escondi ela aqui no painel Acho que ele não vai reparar aqui Vou ligar pra ele Vou falar que eu tô chegando Tiago Sai aí na frente que eu tô chegando Anda logo, tá? Calma Rápido, Tiago Sai aí na frente Já tô chegando Pra não enrolar Vai, vai Cara, ele vai ficar muito Puta, vamos lá Eu tô nervosa Será que tá pegando tudo aqui? Tô chegando em casa já Não posso dar risada Tem um caminhão de som Bem aqui na minha frente Ai meu Deus Tô nervosa, hein Tô nervosa Tô nervosa Vamos, Tiago Anda logo Vamos Pelo amor de Deus Anda logo Cara Meu Deus do céu Que enrolação Fecha esse vidro Pelo amor de Deus, Tiago Meu Jesus amado Por quê? Meu Deus, Tiago do céu Você não sabe o que aconteceu agora O quê? Ai, Tiago do céu Tô nervosa, cara O quê, meu? Ai, Tiago do céu Tô nervosa Ai, por onde nós Sai daqui Foge dessa cidade Jesus amado Vai devagar Vai devagar Que que foi Tiago do céu Ai, meu Deus do céu Ô, Thaís, para Vai bater o carro Ai, a polícia ali, Tiago Meu Deus do céu O que que tem, cara? Ai, meu Deus O que que tem a polícia? Tiago, eu acabei de atropelar uma pessoa O quê? Thaís, o quê? Para, véi Você vai bater o carro Tiago Ô, Thaís, para O que que você fez, cara? Calma, Tiago, calma Como que eu saio daqui, Tiago? Fora o carro, véi Nós temos que ir para o sítio, Tiago Nós temos que ir para o sítio Por que para o sítio? Põe o sítio, eu ponho o sítio, Tiago Meu Deus do céu, Thaís O que que está acontecendo, cara? Deixa eu levar o carro Vê se não tem ninguém seguindo nós, Tiago Vê se não tem ninguém seguindo Por quê? O que eu sinto, pelo amor de Deus Thaís, o que que você fez, cara? Ai, meu Deus Como que nós saímos da cidade, Tiago? Ai, eu estou nervoso, cara O que você fez? Para aí, meu Deus Para que Para o carro, estou falando sério, cara Calma, Tiago Ai, eu estou nervoso, Tiago, estou tremendo Para aqui, deixa que eu levo o carro Para aqui, para aqui Não, nós temos que sair da cidade, Tiago Você não está entendendo A menina estava no chão Que menina, cara? Ela estava atravessando a faixa É uma menina que eu não gosto de época de escola, Tiago Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, Tiago Do céu O que que você fez, cara? Eu não sei Será que aquele homem consegue fugir? Para o carro Não, para aqui Deixa eu conversar com você Para aqui Não, Tiago Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Ô, Tiago A polícia vai vir atrás de nós, Tiago Pelo amor de Deus O que que você fez? O que que você fez? Eu estou tremendo O que que você fez? Ai Ai O que que você fez, cara? Não, me dá a chave do carro, Tiago Você não vai levar O que que você fez? Estava passando a menina na faixa de pedestre Que eu não gosto, Tiago Ai, eu atropelei ela, Tiago Você está brincando, Thaís Tiago, vamos sair daqui Me dá a chave do carro Não, calma Que menina? É uma menina que eu não gosto Machucou? Não sei Ela estava no chão, deitada Eu não sei se ela está bem Meu Deus do céu, cara Meu Deus O que que você fez? Por que que você não parou, cara? O que que você fez? Caramba, faixa de pedestre Tiago, dá a chave Não, cara Você não vai levar Tiago, mas não pode ficar aqui A polícia vai pegar nós Sai do carro A polícia vai pegar nós, Tiago E a polícia vai pegar o que? Vai lá, volta pra cá Não podemos Vem pra cá, véi Vem pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, o carro está descendo Tiago, o carro está descendo Vamos sumir Fugir daqui, Tiago Que fugir, tá aí? Você está maluco? Tiago, a gente precisa fugir daqui Tiago, a gente precisa fugir daqui Vai, Tiago Não, eu vou voltar Alguém vai seguir Nós está mais cheio de gente na rua Tá aí, você está louco, meu? Vamos lá, ué Você foi me buscar Vamos fugir Depois nós pede pra alguém Buscar o Cauê Não, que fugir, tá aí? Você está maluca? Senhor, Tiago Como que eu vi nesse carro aqui, cara? Não vira, Tiago Vamos embora Vamos sumir daqui Aonde foi? Essa rua aqui deve sair Lá na outra cidade Lá, ó Pra mandar guarir Aonde foi? Ai, meu Deus do céu Vamos sumir daqui, Tiago Aonde foi, Thaís? Eu estou falando Tiago, eles vão prender leão Foi perto da rodoviária ali Meu Deus do céu, Thaís Você está palhaçada, cara Tiago, eles vão prender leão Não volta, Tiago Você quer que eu vá presa? Que presa, Thaís? Ué Tem que resolver, cara Não tem como fugir, não Você está doida, cara Por que você não parou pra ajudar? Porque eu atropelei Porque eu quis Você está brincando, Thaís Carro até atrás Você está brincando, cara Por que você fez isso, velho? Porque eu não gostava dela, Tiago Puta que pariu Como assim não gostava dela, Thaís? Como assim que não gostava? Que que é isso, cara? Como assim não gostava da pessoa? Meu Deus do céu, cara Tiago, foge comigo Puta que que fugir, Thaís Você está maluca, cara Eu vou ser presa Nossa, velho Eu não acredito, cara Como assim não gostava da pessoa, Thaís? O que que a pessoa fez pra você, cara? Eu andava com o negócio na mão Não sei se era uma criança Meu Deus, Thaís do céu O que que você fez, cara? Você tem problema, velho Eu vou te internar Se é você e o Cauê, cara E a pessoa faz isso Puta que pariu, cara Puta que pariu Tiago, a polícia vai pegar eu Meu Deus do céu Vamos embora, foge Não, Thaís Não tem como fugir, cara Não tem como fugir Tem que assumir, cara Eu desprendei eu Meu Deus, cara Eu não sei o que fazer, velho Eu atropelei ela, Thiago Ela pulou no frente do carro Eu vou te deixar em casa Eu vou lá, cara Não Vou te deixar em casa Eu vou lá Não Em frente à rodoviária? Não sei É, na esquina de baixo Meu pai, mano Mas você passou o carro Em cima, Thaís? Aham Ai, Maria Você tá me zoando, né? Filha da puta Você tá me zoando? Você acha que eu ia atropelar alguém Que eu queria, Thiago? Nossa, que idiota, mano Eu atropelei foi sem querer que eu atropelei Mentira Não, você tá brincando Fala Por favor, fala que tá brincando Tô com uma certa Entrou longe Nossa Ô, louco, mano Ah, Thiago Eu tô passando a moto Nossa, Thaís Faz ferrar, velho Caralho Tô com dor no peito, mano Nossa Tô com dor no peito Meu Deus Eu tô chorando Ah, não brinca assim não, velho Atropelei porque eu não gostava da menina Ah, então, velho Como eu não gostava da pessoa Nossa Ai, eu vou atropelar todo mundo Nossa, velho, eu vou atropelar aqui Que eu tô com as pernas moles, cara Eu vou atropelar todo mundo Que eu não gosto Nossa, minhas pernas tá tremendo, velho Ai, eu tô chorando Filha da mãe, velho Ai, Thiago Não Você não sacaneou, velho Olha, eu tô com as pernas moles, cara Eu tô Ai Cara do céu Ai, que Eu tô chorando aqui Que vídeo é esse, cara? Tô tronando você Falando que eu atropelei Que eu atropelei uma pessoa Nossa, mano Ai Olha, eu tô tremendo, cara Ô, não faz isso, não Ficou com medo, Thiago? Ah, você tá louco? Olha, eu atropelei porque eu não gosto Tava com uma criança Aparecia uma criança na mão E deu certinho que a polícia tinha passado na rua de baixo Então, é Eu acreditei Você falou que a polícia tá vindo atrás Foi Ai, o que que você achou, Thiago? Ah, vai ser Você ia voltar comigo Você ia deixar prender eu? Ah, eu Ué, você tinha que assumir, cara? Como que você vai atropelar uma pessoa? Só porque eu não gosto dela Nossa, ainda tava com a criança Acho que tava com a criança na mão Nossa Ai, eu tô chorando, Di Ai, que eu tô chorando Ai Pessoal, deu certo A minha trollagem com ele Sacaneou Ai, ai Que legal, cara Não, vambora, velho Você tá ferrado, Thaís Você tá vizuando demais, mano Família Deixa lá no meu Instagram Mais ideias de me fazer trollagem com ele Não, pode parar Pode parar Filha da mãe Eu comecei a correr com o carro Não vou cair mais não Não vou cair mais não Eu comecei a correr com o carro Rampei e quebra-mola É, então Eu fico mesmo Põe o cinto Põe o cinto Ai, eu tô chorando Mas, galera Obrigado por ter assistido Você aqui Me manda mais ideias Lá no meu Instagram Pra eu fazer com ele É nóis Falou E fui Lá no meu Instagram